Ora, muito bem, tenho aqui algumas pequenas provocações para não acharem aquele outro artista Oresman. Aquele senhor, enfim, tão gentil, que há bocado ali nos ajudou naquele sítio, depois destruiu-nos um bocadinho dos motivos do nosso percurso. Tiveram, com certeza, a oportunidade de perceber o que era aquele lar, o que é um lar importante dentro da evolução do urbanismo da Terra, que, sobretudo, tem uma designação interessante, pois, quem descer, novamente, não deixe de derrubar essa designação. Mas, temos aqui um sítio, também muito emblemático da Vila. Vamos responder àquela senhora. Há, querido, colocar uma questão, que só não tem tempo de responder, ainda sobre o monumento aos apelidadores. Na altura, em 1924, quando colocaram a primeira pedra, fizeram uma espécie de pequeno cofre, pedra mítica, que é uma pedra fácil de detalhar, e, então, puseram um exemplar de cada moeda corrente, na altura. Em 1923, quando foram construídos o monumento que lá está, encontraram essas moedas, que, aliás, se sabia que lá está. Na altura, elas foram plastificadas, porque estavam, o que é que acontece? As peças, aquelas, aquelas, cinco ou seis moedas, não sei se é o certo, não é claro. As moedas de cobre tinham deixado o verdente. Nas outras, e, portanto, havia duas moedas de cobre, as moedas de cobre, que estavam manchadas até, manchadas com o verdente das outras. Foram limpas e plastificadas, e voltadas a colocar lá, em pó próximo. Portanto, não é? Já sei isto. Agora, talvez, o que seja interessante perguntar, mas é porque é que se punhou moedas nas fundações dos monumentos, não é? Isso é interessante, porque é uma velha tradição. Bem, é uma maneira de tratar, não é? Portanto, a moeda, teoricamente, é a moeda, senão, daquele ano, daquela época, não é? É um velho costume, que se pratica desde que existe praticamente moedas. É uma coisa que já os romanos procediam dessa maneira. Agora, António, temos aqui um sítio muito especial, este sítio de São Sebastião. Porquê este sítio? Porquê esta invocação? Porquê esta inimiga? Nós, quando... Quem vem ali do lado do café da Parcelaria Mavio, verifica que aqui, deste sítio, a planície, o Planalto, como que se dobra e inicia-se uma descida na direcção do castelo, na direcção dessa parte velha da vida. E isso acontecia na antiga estrada real de Lisboa, para o norte, e entre o Algarve para o sul. Portanto, esta, digamos, era... Quando qualquer viajante chegava aqui, este sítio, ele olhava e via o mar, via o rio, e via junto da margem, uma pequena vila de meio dos cercados. Para bem, é aqui, digamos, que se inicia o encontro com a nova vila. E quando isso acontece, quando, claro, isso acontecia, frequentemente, nessas unidades de espalas, envia-se uma inimiga dedicada à sul-superstil. Como o professor, então, quiser acrescentar mais a uma nova vila, se sorrasse, só que são sul-superstil, nestas unidades juntadas, sentadas, dentro das vila. O sul-superstil nos contempla aqui, não é? O carro dentro do nis, protegido por um vidro, a boa maneira lentejana, não é? Para que esteja bem a nossa relata. Bem, São Sebastião é, evidentemente, o defensor, ou o protetor, contra as grandes epidemias. Nós hoje, bem, fazemos em vida aqui, não é? Porque ele é, de certo modo, o nosso protetor nestas circunstâncias. E daí que estas ermidas eram edificadas junto à entrada das povoações, mas a uma certa distância, para funcionarem como uma espécie de barreira sanitária simbólica. Praticamente todas as provações portuguesas, sobretudo aquelas que são sete do concelho, têm esta característica. São ermidas, em geral, de pequena dimensão, que é onde, digamos, o povo da própria localidade, ou das redondezas, afluía no dia da respectiva festa, sobretudo na véspera, e onde se faziam alumiadas, como acontecia aqui, não é? Se faziam, no fundo, uma espécie de festas populares, também é outra do santo, porque é um santo bastante popular, com mastros, com promessas, e com as alumiadas. O que caracteriza, precisamente, o que o São Sebastião é isto. Porquê que o São Sebastião é o protetor da peste e de outras doenças contagiosas? Isto prende-se com alguns aspectos biográficos, e, sobretudo, com alguns aspectos lendários. São Sebastião era um militar, mas era um militar bastante graduado, e ele era, digamos assim, um comandante de uma coorte, ou, pelo menos, exercia funções equiparábeis a tal, e estava colocado em importantes dormições. Era um militar, digamos, de uma carreira muito significativa. E era, sobretudo, a certa altura, o comandante da Guarda Portuliana. Ele era oriundo de Narbonne, mas fez uma carreira, enfim, fulminante, e, portanto, é depois, em Roma, que ele desempenha grandes missões. Curiosamente, o seu meu filho veio a ocorrer, não em Roma, mas em Milão. Isto é um dos aspectos, enfim, distantes desta maneira. O que é que succede? É que, quando o imperador se percata de que tem como responsável pela sua guarda pessoal um convertido ao cristianismo, isto significava um outro pataissão. Em primeiro lugar, porque os cristãos, como sabem, se recusavam a seguir o culto imperial. Havia um culto imperial, o imperador era um deus vivo. E, portanto, embora ocupando um lugar, enfim, diferente dentro do panteão das divindades, os romanos eram claros nesse aspecto, era um deus. E, portanto, todos os funcionários, a começar pelos funcionários, naturalmente, que estavam, pertenciam à casa imperial, e muito especialmente à sua guarda militar, tinham que prestar esse culto. Ora, era um crime de alta traição, simplesmente, de ser-se cristão, logo por cima. Por outro lado, atribuíam-se aos cristãos os mais horríveis crimes, que eles, evidentemente, não cometiam. Mas o crime, por exemplo, de matarem e até devorarem criancinhas, o crime, por exemplo, de não serem piadosos, o crime, por exemplo, de não serem solidários, não participarem nos atos cívicos, etc. Tudo que lhes era atribuído era uma espécie de inimigo público no mundo. E, portanto, naturalmente, São Sebastião teve que ser sujeito a uma penalização realmente importante. Houve um pequeno problema. A sua guarnição recusou-se a executar, digamos, a pena capital. E o que vai suceder é que ele é condenado com o militar, que é, a morrer, digamos, com uma forma característica, prevista no direito militar romano, que era asseteado, ou fechado, ou seja, era literalmente preso em um primeiro sítio, que os seus próprios homens tinham que lhe disparar setas. O que acontece é que, evidentemente, eles dispararam-nas, mas não o apanharam em partes letais. E, então, ele acaba por ser abandonado no campo de Marte, ou seja, digamos, na esplanada, no local onde, digamos, se faziam os exercícios militares, em Milão, diz a tradução, não se arriscavam a fazer isto em Roma. Ele é deixado aí e depois há uma piadosa viúva, distante, normalmente, que o recolhe, que o trata com muito cuidado, enfim, com certeza, com alguns cuidados cirúrgicos, e ele consegue sobreviver. Só que ele decide, como é uma extremidade que é, apresentar-se de novo diante do Imperador e acusá-lo, ao Imperador, ele sim de ser ímpio e de ter cometido um crime injusto, porque ele nunca cometeu qualquer espécie de prejúrio ou de traição. E aí, ele é aplicado um crime, já às mãos de sicários e não à mão de militares, é simplesmente morto à paulada e deitado por um esgoto. Enfim, a ideia, em vez de fazê-lo desaparecer, é uma espécie de crime de Estado que é cometido. Algum tempo depois, o cadáver é recuperado, é colocado na terminal de igreja e, curiosamente, o povo começa a atribuir a São Sebastião uma grande proteção em caso de doença. E, sobretudo, quando, a certa altura, Roma e outras cidades são literalmente dizimadas por epidemias, como aconteciam com uma frequência, enfim, quase regular na Europa, lembram-se do culto de São Sebastião, fazem as células ladainhas de São Sebastião e a verdade é que a doença se recrudece com uma grande facilidade. E, a partir daí, ele é declarado oficialmente pelos papas como o protetor contra este tipo de epidemias, epidemias que eram de especial, digamos, perigulosidade. Não é o único, ele é acompanhado, nisso também, por São Roque e por outros santos e este culto vai acrescendo. No final, a Idade Média ele torna-se muito intenso e ele vai explicar, por exemplo, porque é que se escolhe a invocação de São Sebastião para o rei que tem o mesmo nome. Porque era uma tradução muito criatística daquela época. Mas é, sobretudo, no tempo de Dom João II que se mandam ordens para todos os conselhos para que façam estes postos sanitários na entrada das populações. Era aqui que as autoridades sanitárias e em outros locais também, sempre aqui em Milofontes, naturalmente, havia o Porto, e a autoridade sanitária manifestava-se do Porto. Mas era junto das estradas que havia que ter uma especial vigilância. E nestes sítios, em Milofontes, nós não temos esse registro, nós podemos inferir por locais dissimilares, por exemplo, Santiago de Cacém e outros, que se faziam quando havia pestilências, como se dizia, grandes fogueiras de ervas aromáticas que, digamos, ajudavam, supostamente, a fazer esta purificação. Nós temos aqui pessoas que conhecem esta suma, como é o caso, aqui do Dr. Mário Santos, e poderão até explicarmos porque é que isto sucedia. A verdadeira proteção é a proteção simbólica. Aqui, neste caso, como o António também estudou, não sei se se recorda disso, até o São Sebastião tinha uma espécie de ouro de narro, não é? Tinha uma pequena verba que era paga com os meninos da alfândega, até o eu, e que foi até motivo de polémicas, sobre isso podemos também poder falar um bocadinho. A imagem de vejo, que não será já a imagem original, ela provavelmente terá sussurrado as imagens de madeira sobretudo as que iam em procissão, que degradavam-se com uma relativa facilidade. Pois foi já no Santero, esse jornal que, enfim, seguramente no século XVII, ou mesmo nos inícios do XVIII, fez esta peça. Fazemos este pequeno documentário, passamos às outras, depois abreviamos, começa aqui a estar também um calor um pouco intenso, não é? Eu posso falar sobre isso? Sobre isso, temos que o maior barmático que é o exato dos romanos é salvo. E o orião tem-me salvado. Bem-te salvo. Portanto, digamos, se não fazia bem, também não fazia mal, eu achei. Eu acho que causava, dava consciência, às pessoas de que é uma situação um pouco difícil e devia tomar as especiais por causa disso, não é? Seria também algumas plantas que têm respeito de facto genéticos, outras afastam, por exemplo, a metida, ou cagassem, que são responsáveis para algumas epidemias, mas eu achei que é, por causa das ervas automáticas e da sal, se tem que salvar, o ter de vir daí, se não é nem isso. efetivamente, no século XVIII, no século XVIII, Obrigado.